Música Queridos irmãos, na liturgia de hoje, Jesus nos mostra que a salvação vem em primeiro lugar E não há dia para recebermos a sua graça Ele nos pede para termos um olhar atento às necessidades físicas e espirituais de nossos irmãos Rezando pelas famílias, iniciemos esta celebração no sétimo dia da novena pedindo Jesus das Santas Chagas, curai as chagas do pecado em nós Cantemos Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar Quem tem as mãos limpas e o coração puro Quem não é vaidoso e sabe amar Quem tem as mãos limpas e o coração puro Quem não é vaidoso e sabe amar Bom dia a cada um de vocês que estão aqui no santuário Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã da graça e da misericórdia do Pai na nossa vida Abriu o coração pra celebrar a Santa Eucaristia como sinal da bondade que vem desse Deus que transforma a nossa história Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Estamos aqui A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo No silêncio mais profundo do nosso coração Reconhecendo todos os nossos pecados Reconhecendo tudo aquilo que nos afasta Da graça e da presença de Deus Peça perdão Peça a Ele perdão De tudo aquilo Que tem te afastado Da sua misericórdia Ele renova Ele santifica Ele vem ao nosso encontro Perdão Jesus Pecamos por pensamentos Por palavras Por ações Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser curado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser curado Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Precisa mais de ti Tende piedade Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Oremos No coração do céu No coração do pai Nós entregamos todos os novos Associados Lourdes Maria Soares Lourdes Maria Soares Lourdes Maria Soares De Bezerros No Pernambuco Nesta celebração Entregando a nossa vida Todo o nosso ser Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil E se você quiser Você também pode deixar Sua intenção A sua oração No nosso número Que aparece na tela Rezando E em comunhão Conosco Ó Deus Que pela vossa lei Destes a família Um fundamento Inabalável Concedendo-nos Seguir o exemplo Da Sagrada Família Para que Praticando As virtudes Domésticas E o amor Para com todos Alcancemos O prêmio eterno Na alegria Da vossa casa Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Atentos Acompanhemos A liturgia da palavra Leitura Da profecia De Ezequiel Naqueles dias O anjo Fez-me voltar Até a entrada Do templo E eis que saia A água Da sua parte Subterrânea Na direção leste Porque o templo Estava voltado Para o oriente A água Corria Do lado direito Do templo A sul Do altar Ele me fez Sair pela porta Que dá para o norte E fez-me dar Uma volta Por fora Até a porta Que dá para o leste Onde ouvia a água Jorrando Do lado direito Quando o homem Quando o homem Saiu na direção leste Tendo uma corda De medir na mão Mediu 500 metros E fez-me atravessar a água Ela chegava-me aos tornozelos Mediu outros 500 metros E fez-me atravessar a água Ela chegava-me aos joelhos Mediu mais 500 metros E fez-me atravessar a água Ela chegava-me à cintura Mediu mais 500 metros E era um rio Que eu não podia atravessar Porque as águas Haviam crescido tanto Que se tornaram um rio Impossível de atravessar A não ser a nado Ele me disse Viste, filho do homem Depois Fez-me caminhar de volta Pela margem do rio Voltando Eu vi junto à margem Muitas árvores De um lado E de outro lado do rio Então ele me disse Estas águas Correm para a região oriental Descem para o vale do Jordão Desembocam Nas águas salgadas do mar E elas Se tornarão saudáveis Aonde o rio chegar Todos os animais Que ali se movem Poderão viver Haverá peixes Em quantidade Pois ali Desembocam As águas Que trazem saúde E haverá vida Aonde chegar o rio Nas margens Junto ao rio De ambos os lados Crescerá Toda espécie De árvores Frutíferas Suas folhas Não murcharão E seus frutos Jamais Se acabarão Cada mês Darão novos frutos Pois as águas Que banham as árvores Saem do santuário Seus frutos Servirão de alimento E suas folhas E suas folhas Serão remédio Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje É o Salmo 45 Que tem por antífona Conosco está o Senhor Do universo O nosso refúgio É o Deus de Jacó Todos Conosco está o Senhor Do universo O nosso refúgio É o Deus de Jacó Conosco está o Senhor O Senhor do universo O nosso refúgio É o Deus de Jacó Conosco está o Senhor O Senhor do universo O nosso refúgio O Deus de Jacó O Senhor para nós É refúgio E vigor Sempre pronto Mostrou-se Um socorro Na angústia Assim Não tememos Se a terra Estremece Se os montes Desabam Caindo nos mares Conosco está O Senhor do universo O nosso refúgio É o Deus de Jacó Os braços de um rio Vem trazer alegria A cidade de Deus A morada do Altíssimo Quem a pode abalar? Deus está no seu meio Já bem antes da aurora Ele vem ajudá-la Conosco está O Senhor do universo O nosso refúgio É o Deus de Jacó Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio O nosso refúgio É o Deus de Jacó Vim de ver Contemplai os prodígios de Deus E a obra estupenda Que fez no universo Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio É o Deus de Jacó Conosco está o Senhor do universo O nosso refúgio É o Deus de Jacó Aclamemos ao Santo Evangelho Cantando Envie a tua palavra Palavra de salvação Que vem trazer esperança Aos pobres Envie a tua palavra Palavra de salvação Que vem trazer esperança Palavra de salvação Aos pobres Aos pobres Libertação Você que nos acompanha O Evangelho de São João No capítulo 5 Dos versículos de 1 Ao 16 O Senhor e seja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a voz Senhor 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 Houve uma festa dos judeus E Jesus foi a Jerusalém Existe em Jerusalém perto da porta das ovelhas uma piscina com cinco pórticos chamada Betesda em hebraico muitos doentes ficavam ali deitados cegos coxos e paralíticos de fato um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que entrasse depois o borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse aí se encontrava um homem que estava doente havia trinta e oito anos Jesus e o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo disse-lhe queres ficar curado? o doente respondeu Senhor não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada quando estou chegando outro entra em minha frente Jesus disse levanta-te pega a tua cama e anda no mesmo instante o homem ficou curado pegou a sua cama e começou a andar ora esse dia era um sábado por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado é sábado não te é permitido carregar tua cama ele respondeu-lhes aquele que me curou disse pega tua cama e anda então lhe perguntaram quem é esse que te disse pega tua cama e anda o homem que tinha sido curado não sabia quem fora pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse eis que estás curado não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado por isso os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado palavra palavra da salvação glória a vós senhor você pode sentar nessa graça que transborda a nossa vida nessa palavra que vai alimentando o coração e vai nos ajudando a experimentar esse poder que vem de Deus abra suas mãos e reza assim comigo diante do teu altar eu quero te adorar na língua dos anjos diante da criação eu quero adentrar o santo dos santos cada vez que a gente abre a palavra de Deus abrir a palavra de Deus e defrontar-se com aquilo que transforma a vida e quando nós abrimos essa palavra nós somos impulsionados a viver o mistério que é capaz de nos dar a resposta que nos leva a compreender aquilo que Deus quer parar diante da palavra hoje é compreender que existe uma promessa a primeira leitura fala de uma terra aonde nós teremos abundância fala de uma experiência de amor de um abandono de uma entrega e todo aquele que se entrega ele é capaz de contemplar as maravilhas que Deus quer fazer na sua história olha bem preocupado e diga uma coisa Deus tem feito maravilhas na sua vida sim ou não Deus tem realizado graças na sua vida sim ou não você tem percebido o amor dele na sua vida e aí a gente vai entendendo o que é esse mistério é por isso que a primeira leitura vai dizer que haverá uma terra que aonde a água sai do santuário que tudo vai sendo justificado e amado naquele que de verdade entrega o coração para se deixar transformar e quando a gente se entrega é aonde Deus chega para fazer uma obra nova aí o evangelho ganha o sentido e aí a gente começa a perceber que existe uma promessa que é capaz de transformar toda a nossa história Jesus vai caminhando e percebe que tinha um homem que estava ali e que ele era doente vocês lembram quantos anos aquele homem estava ali doente? 38 anos 38 anos carregando enfermidade quase toda a vida e quantas vezes a gente reclama da vida? quantas vezes a gente reclama por uma coisinha que acontece? quantas vezes a gente reclama por algo que não aconteceu do jeito que a gente queria e aí a palavra diz eram 38 anos sofrendo e ele estava ali perto da piscina e aquela piscina ela era uma piscina curativa ela era uma piscina que trazia esperança era uma piscina que trazia algo que podia mudar a vida a piscina é ele é quando a gente mergulha em Deus é quando a gente faz o mergulho na sua promessa e na sua graça Jesus chega para aquele homem e fala assim você quer ficar curado? é a pergunta dele não foi o homem que foi até ele foi ele quem deu o primeiro passo olha para o padre então e me responda você quer ficar curado? você quer ficar curado? aí a gente tem que dar a resposta você acabou de me dizer se eu pergunto você quer ficar curado? sim padre eu quero mas quando você perguntou para aquele homem Jesus olha para ele você quer ficar curado? ah Senhor sabe eu não tenho ninguém que me leve até a piscina ninguém porque ninguém me leva até lá e aí quando o anjo desce quando começa a mexer outro entra na minha frente olha as desculpas que a gente vai dando na vida Jesus não perguntou porque ele não entrava na piscina Jesus perguntou se ele queria ficar curado e ele veio com outra história e é isso que a gente faz muitas vezes ele pergunta uma coisa e a gente inventa desculpas ele chama e a gente dá uma desculpa para ele ele propõe e a gente não tem coragem de dizer sabe Senhor eu quero era só dizer eu quero mas ele não ama ninguém me leva coitado de mim já estou aqui há 38 anos muitas vezes parece que a gente gosta de viver uma experiência de ser vítima na vida da gente então olha para essa criatura santa que está aí do seu lado e fala assim para ela acorda criatura deixa Deus agir na sua vida deixa Deus transformar a sua história não tenha medo não tenha e aí a gente começa a fazer a caminhada porque quando ele pergunta aquele homem diz que ninguém leva ele nem manda ele na piscina ele fala levanta anda pega a tua cama e vai a dinâmica da palavra é linda é ele dizendo para mim para você é ele dizendo para aquele homem pega aquilo que estava te matando carrega não é essa cama mais que te aprisiona você tem poder sobre aquilo que te mata você tem poder sobre aquilo que está destruindo a sua vida não deixa a cama aqui leva para todo mundo ver arrasta aquela que te aprisionava não te aprisiona mais quando eu tomo consciência de que Deus age na minha vida eu não fico mais preso eu não choro por aquilo que não dá sentido eu não paro diante de uma dor porque eu sei que quando eu entrego ele vai tocar e ele vai curar ele vai devolver a vida ele vai dar esperança e aí o olhar ele se alegra aquele homem ele começa a andar imagina o homem saindo ali carregando a cama todo mundo olhando e aí vem aqueles que muitas vezes não compreendem o mistério de Deus os fariseus vão dizer não é permitido carregar a cama no dia de sábado quem foi que deixou foi aquele que me curou presta atenção criatura santa presta atenção ele rompe com todos os paradigmas não existe dia para se fazer o bem não existe dia para a gente contemplar a nossa libertação então olha para essa criatura e de novo fala assim é hoje o dia da sua libertação criatura santa é hoje que você vai carregar essa cama é hoje que você vai levantar e vai experimentar aquilo que Deus quer te dar olha bem padre você tem duas opções na vida ficar chorando o dia inteiro dentro de um quarto ou tomar uma atitude na sua história você pode passar anos reclamando daquilo que está acontecendo ou então simplesmente dizer eu vou me levantar eu vou sair daquilo que me aprisiona qual é a sua cama o que que te deixa preso hoje se Jesus chegasse hoje olhasse nos seus olhos e dissesse você quer ficar curado você quer ficar curada qual a cura que você necessita hoje qual é a graça mais especial que você necessita no dia de hoje e aquele homem contemplou e quando ele encontra o Senhor ele diz estou vendo que você está curado não peques mais para que não aconteça coisa pior na sua vida quando ele cura é para uma vida nova quando ele toca é para uma vida nova quando ele nos leva para uma experiência de amor é para que a gente cresça de novo e contemple a graça que vem daquele que dá esperança sabe foram 38 anos 38 anos e não conseguia entrar naquela piscina tem gente que está paralisada tem gente que já não sonha tem gente que já não tem perspectiva porque continua sendo carregado por essa cama hoje ele nos dá graça nessa manhã de olhar para a vida e dizer eu não sou mais prisioneiro porque ele chegou e eu levo a minha cama aí você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo criatura porque você vai ver a força que você tem então olha para o padre para de reclamar da vida para de ficar murmurando para de dizer que é difícil para de dizer que é complicado para de dizer que não dá conta levanta levanta da cama carrega e recomeça de novo abra suas mãos abra sim as suas mãos você que está aqui você que está em casa não precisa esperar 38 anos criatura para contemplar esse amor é agora você não veio aqui à toa hoje você não parou aqui hoje por acaso tem um Deus que ele chega e traz a água da vida só nele nós encontramos a esperança pega a sua cama anda você não é mais prisioneiro porque hoje o Senhor te perguntou e a gente não precisa mais das desculpas cura o nosso coração Jesus cura a nossa história cura o nosso passado cura as feridas que gritam dentro de cada um de nós toca com a sua misericórdia e nos mostra que na sua presença nós caminhamos na liberdade plena só deixa ele agora tocar a sua vida só diga pra ele hoje onde dói coloque tudo e ele nos dá graça e aí nós chegaremos a plenitude da vitória diante daquele que hoje nos tocou reza comigo somente em ti coloquei coloquei minha esperança pois só em ti minha alma achou descanso só em ti eu pude respirar pois só em ti minha alma achou descanso descanso só em ti só em ti eu pude respirar e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva vem vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar fique de pé e declare isso hoje e o meu coração e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca como a terra seca anseia pela chuva vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar o nosso lugar é no coração e é no coração de Deus que a nossa vida ela é resgatada e transformada por isso nessa manhã na certeza de que Ele nos tocou apresentemos ao Senhor nossas orações e súplicas ao final de cada prece rezemos pelas santas chagas de vosso filho Jesus atendei-nos Senhor pelas santas chagas de vosso filho Jesus atendei-nos Senhor fortalecei vossa santa igreja para que ela possa estar sempre nos conduzindo nos caminhos que nos levam até vós nós vos pedimos pelas santas chagas de vosso filho Jesus atendei-nos Senhor conduzi nossos governantes para que não se deixem tomar pela cegueira do egoísmo e que a exemplo de Jesus tenha um olhar atento as necessidades do seu povo nós vos pedimos pelas santas chagas de vosso filho Jesus atendei-nos Senhor fazei que a exemplo do paralítico tomemos nossa cruz e deixemos nossos pecados para trás especialmente neste tempo de conversão nós vos pedimos pelas santas chagas de vosso filho Jesus atendei-nos Senhor abençoai as famílias para que em seus lares reine o olhar misericordioso de Jesus e o amor e o perdão entre todos nós vos pedimos pelas santas chagas de vosso filho Jesus atendei-nos Senhor todas as nossas preces nós te entregamos Senhor porque sabemos que tudo acolhe no teu coração misericordioso amém façamos juntos a oração para todos os dias da novena das santas chagas chagas abertas oh coração oh coração ferido sangue de Cristo está entre nós e o perigo por suas santas chagas por suas santas chagas suas chagas gloriosas o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade nas vossas santas chagas coloco minhas intenções minhas preocupações ansiedades e angústias minhas enfermidades físicas e psíquicas meus sofrimentos dores alegrias e necessidades em vossas santas chagas Senhor coloco minha família envolvei Senhor a mim e meus familiares protegendo-nos do mal junto com todas as nossas intenções apresentamos as intenções de Cleonice Wanderlei Ferraz do Recife Maria Madalena Sena Ferreira de Santarém no Pará de Edson Rodolfo de Miranda aqui de Curitiba Senhor ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto o curaste da incredulidade eu vos peço Senhor permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor curai a minha falta de fé ó Jesus pelos méritos de vossa paixão morte e ressurreição dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Cantemos a Ladarinha das Santas Chagas Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós pelas vossas santas chagas piedade de nós pela dor que vos causaram piedade de nós pela glorificação que vos trouxeram piedade de nós pela salvação que nos mereceram piedade de nós pela redenção que nos recordam piedade de nós por vossas mãos benditas e feridas abençoai-nos Senhor abençoai-nos Senhor por vossas mãos poderosas e feridas abençoai-nos Senhor por vossas mãos benignas e feridas abençoai-nos Senhor 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 Abençoai-nos, Senhor Por vosso coração, fonte de misericórdia Abençoai-nos, Senhor Santas chagas dolorosas e gloriosas Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, sinais de obediência ao Pai Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, sinais do amor Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, símbolo da imolação Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, marcas da paixão Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, fonte de amor e salvação Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, prova da ressurreição Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, tesouro inestimável de graça Louvor a vós, ó Cristo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Oremos Deus de infinita misericórdia Que por meio do vosso Filho Unigênito Pregado na cruz Quiseste salvar todos os homens Concedei-nos Que venerando na terra As suas santas chagas Mereçamos gozar no céu O fruto redentor do seu sangue Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Juntamente com o pão e o vinho Apresentemos ao Senhor Nossos dons e nossa vida Você que está aqui no santuário Seja generoso em sua oferta material E você que nos acompanha Pelos meios de comunicação Torne-se um associado Ligue para 0 operadora 41 3221 6060 E se você já é associado Participe da ação São José Providenciai Indicando três novos associados Para também fazer parte Desta obra de evangelização Cantemos Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta E tudo o que somos Deixamos aqui E é um milagre Que se dá O pão e o vinho Em corpo e sangue Vão se transformar E não há limites Para o amor Vem transformar Também minha vida Ó Senhor É Deus este milagre De amor É Deus este milagre De amor Ora irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda A santa igreja Senhor nosso Deus Nós nos oferecemos Este sacrifício De reconciliação E vos pedimos Que firmeis As nossas famílias Na graça E na paz Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso Por Cristo Senhor nosso Para renovar Na santidade O coração Dos nossos filhos E filhas Instituístes Este tempo De graça E salvação Libertando-nos O egoísmo E das outras Paixões Desordenadas Esperamos Superamos O apego Às coisas Da terra E enquanto Esperamos A plenitude Eterna Proclamamos A vossa glória Cantando A uma Só voz Santo 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 Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana Osana Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Essas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o pastil E o deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramada Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim A ele A glória A ele O louvor A ele O domínio Ele é o Senhor A ele A glória E o louvor A ele O domínio Ele é Eis o mistério Da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós nos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos sonastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós O suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com nosso Bispo José E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram dessa vida Acolhei-os junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com o São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo Vos serviram A fim de nos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Cheios da graça Daquele que transforma Nossa vida E nosso coração Em sinal de gratuidade Peguindo os nossos braços O mais alto Ousamos dizer juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos A vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Que eu disseste aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre convosco O amor de Cristo O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos todos nós Convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo Eis aquele que cura E liberta Eis o Cordeiro de Deus Que tira todo o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de quem treis Em minha morada Mas dizei uma palavra E sereis salvo Preparemos-nos para o encontro Com Jesus Na Sagrada Eucaristia Você que nos acompanha Pelos meios de comunicação Se desejar Pode fazer sua comunhão espiritual Cantemos Só por ti Jesus Quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar Me derramar Me derramar de amor Só por ti Jesus Quero me consumir Me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só por ti Jesus Só por ti Jesus Só por ti Jesus Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar Me derramar Me derramar de amor Pois tu és o meu ampário O meu refúgio És a alegria de minha alma Só por ti Jesus Só por ti Jesus Só por ti Jesus Só por ti Jesus Não vacilarei Nem mesmo na dor Quero seguir Quero seguir Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Pois tu és o meu ampário Esperar E o meu refúgio És a alegria de minha alma Só por ti Jesus 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 Eu segui até o fim, até o fim, até o fim, só por ti Jesus, só por ti Jesus. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tens de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tens de piedade de nós e do mundo inteiro. Oremos. Alimentados com o pão celeste, concedei-nos pais de bondade, imitar a família do vosso Filho, para que após os sofrimentos dessa terra, gozemos no céu o seu convívio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Atenção para alguns avisos do Santuário. A Associação Evangelizar oferece gratuitamente à comunidade serviços de nutrição, fisioterapia, psicologia e direito. É um trabalho desenvolvido por voluntários para atender as pessoas de baixa renda. Se você tem interesse, ligue no número, operadora 41-3221-6030, ou venha até a recepção da obra. Horários especiais para confissões na quaresma, de segunda a sexta, das 14h às 17h, no Centro Catequético. Para estas e outras informações, acesse o site santuarioguadalupe.com.br Antes de receber a bênção, como sinal da graça e da bondade do Pai na nossa vida, quando vocês forem a Goiânia, dei uma passadinha lá na minha paróquia, viu? Algumas pessoas aqui eu conheço, que são de lá. Estou lá em Goiânia, na paróquia Nossa Senhora da Assunção. Sou o Padre Marcos. Ontem estive na noite de louvor aqui com vocês. Uma alegria estar aqui hoje. Daqui a pouquinho já volto para Goiânia. Então rezem por mim e eu rezo por vocês. Uma senhora da minha paróquia falou assim, Padre, eu já rezo para todos os padres, senão você vai rezar hoje para mim. Mas hoje vai rezar a Ave Maria para o Padre Marcos, lá de Goiânia. Tem que falar assim. Igual Jesus perguntou hoje, quer ser curado? Quero. Não, é meu parente que precisa. Não, ele perguntou para você. Então hoje, ao receber a bênção, quando você sai por aquela porta, tome posse da graça que ele te deu. Da bênção, que ele já te deu nessa manhã. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vocês. Sobre vossas famílias. A bênção daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz. E que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Apoio Cultural Aliança Móveis Na pracinha do Novo Mundo Cobre qualquer oferta em Planejados No Aliança tem pra pobre, tem pra médio, tem pra rico e tem pra milionário No Aliança são todos iguais Móveis para todos os gostos e bolsos E todos...